Tá no alto da montanha, numa caça bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo pra morde de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Pansê, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança pra morde de nosso amor. Pela resta da janela, por uma luzinha amarela de um lampião apagando, eu vi uma caboca no chão e o cabra tinha na mão uma arma alumeando. Virei meu cavalo a galope, risquei de esporo e chicote, sangrei a anca do tá. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, o seu doutor fui chamar. Portemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor, topemos um cabra assustado que chamando nós pra um lado, a sua história contou. Há tempo eu fiz um rachinho, pra mim acabou pra morar. Pois era ali nosso rio, bem longe desse lugar. No alto lar da montanha, perto da luz do luar, Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz. Mas a Tereza adotou, felicidade não quis. Os meus sonhos nesse olhar, Paguei caro o meu amor, por morte de outro caboclo, Meu rancho ela abandonou, senti meu sangue ferver. Jurei, jurei a Tereza matar, o meu alazão mariei, E ela fui procurar, agora já me vinguei. É esse o fim de um amor, essa caboclo eu matei. É a minha história, doutor. Eu nasci em Cordeiro, hoje em Cordeiropolis, mas eu nasci mesmo em Cordeiro, encurtaram um pouco pra mim. Quando eu nasci, era uma cidade pequena. E com o tempo, hoje já ficou uma vila, ficou uma cidadinha. E está crescendo. Lá nasci, tive a minha infância toda, até os sete anos mais ou menos. Depois eu tive que ir pra escola estudar. Mas como lá não tinha escola, eu fui pra Limeira, fui estudar em Limeira. Papai foi maquinista da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E mamãe trabalhava numa fazenda de um coronel, fazenda de café muito grande, coronel Levi. Ela era ajudante de cozinheira, porque a cozinheira mesmo era a vovó. E fazia uma leitura, aquelas leituras de zóio verde, meu Deus do céu. É, mamãe, ela, às vezes, cantava alguma coisinha. Assim. Dorme, filhinho, filhinho inocente. Dorme, filhinho, que mamãe fica contente. Bonito, né? Bonito. Ih, coitado de mim hoje. Aí, chego em Limeira, pra estudar. Já era um estudante. Só que a professora, na primeira aula, começou a perguntar muita coisa. Ela falou, hoje é história do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu. Joãozinho, quer que descobriu o Brasil? Eu falei, não sei, professora. Não sei. Eu não estava lá. Eu não quero mentir pra senhora. Ela perguntou, como foi descoberto o Brasil? Ela falou, professor, eu não sei. Eu não sei. Juro que eu não sei. Ela falou, bom, João, visto isso, você não vai pro quarto ano. Você vai sair. Terceiro ano, você vai sair, porque não dá mais. Porque tem história da América. Até aquele tempo, eu não sabia de nada. Pois é, aos 12 anos, aliás, 12 não, 11 anos, certo falando, eu fiz uma poesia. Quando passei a primeira porteira lá da estrada, naquela manhã tristonha que eu partia, olhei para aquela casa grande e azulada que entre os coqueiros poucos escondia. A primeira porteira se abriu e eu caminhei, e foi por muitas que estavam no caminho. Essa lembrança, até hoje, eu guardei, porque essa lembrança eu guardo com carinho. Porque naquela casa grande, azulada, morava a minha doce namorada. Bonito, não é? Até eu estou gostando, mesmo assim. Aí, Limeira, eu fui para Campinas. Não a pé, já tinha trem aquele tempo. Fiquei conhecendo, logo, assim, eu era muito rodeado de amigos. Conheci os netos e Donana, que era neta de Carlos Gomes. Só não conhecia a dona Jaquina, que ela não morava lá em Campinas. Mas conheci Donana, os netos e obras de Carlos Gomes. Eu tive a felicidade de pegar na batuta, que ele regeu o Guarani. Até limpei. Eu vi uma flanela assim, deixa eu limpar essa batuta, que ele sabe se pega alguma coisa em mim. Mas, por incrível que pareça, eu, quando deixei a casa de Carlos Gomes, eu não compus ópera. Compus Chico Mulato. Imagina você. Imagina você. Na volta daquela estrada, bem em frente, uma encruzilhada. Todo ano a gente via, lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro São João da Freguesia. Do lado tinha a fogueira e redola, a noite inteira tinha caboclo-violeiro. E uma tarde, Teresinha cabocla, bem bonitinha, sambava nesse terreiro. Era a noite de São João. Tava tudo no serão, tava Romão, cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Teresinha pra estrada, talvez confessasse ao avô. Chico Mulato era o festeiro, caboclo, bom, violeiro. Sentiu frio seu coração, arrancou da cinta o punhá e foi os dois encontrar. Era o Rivas, seu irmão. Hoje, na volta da estrada, em frente, aquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão. Por causa de Teresinha, essa tarde caboclinha nunca mais teve São João. Morava Chico Mulato, morava Chico Mulato. O maior dos cantador. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém se amou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantador. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi acabou com a Tereza. Com outro ela foi morar. E o Chico, acabunhado, largou então de cantar. Viva triste e calado, querendo só se matar. E o Chico, acabunhado, largou então de cantar. Em Campinas, como era o tráfico do trem, a velha companhia paulista de estradas de ferro, eu arranjei um emprego na companhia paulista. fui um alto funcionário da companhia paulista, um alto funcionário de categoria. Eu era ajudante de lavar prato, imagina você. Um cara lavava o prato, limpava o prato e eu que lavava. E assim foi, foi minha felicidade. Foi minha felicidade, porque um dia o cozinheiro disse, João, sabe quem está viajando aí, viaja sempre conosco? Ele era inteligente, o cozinheiro fala, conosco? Ele fala, é. Quem viaja sempre conosco é o doutor Guilherme de Almeida. Eu não sabia, eu pensei que fosse um diretor de futebol, uma coisa assim, importante. Mas eu falei, mas é. Eu falei, João, faz um versinho lá daquilo que você faz de vez em quando, quando o trem dá um descanso para a gente. E eu levo para ele. E eu fiz um versinho esse da porteira. Entregaram a ele. E ele falou, ah, leva ele o meu cartão e fala para me procurar na Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul era aquela antiga, era ela e a educadora, né? Ei, nós. Aí, aí eu fui. Foi na companhia, vesti meu terninho. Eu tinha um terninho branco, bonito, calça curta. E eu de branco, um frio, aquela garoa fria em São Paulo. E eu tremia que nem cabra. Eu não sei se cabra treme, acho que é treme. Aí, cheguei na Cruzeiro do Sul. E desce um elevador. Desce elevador com um senhor. Chapéu bonito e, sobretudo, Bataclan, tudo pintadinho e luvas pretas. E eu olhava para ele, eu todo de branco, e ele, tudo em fachada. Eu falei, moço. Acho que foi isso que ele me protegeu. Eu chamei ele de moço. Moço, eu queria ir na Cruzeiro do Sul. Ele falou, é, no sétimo andar. Eu falei, eu não sei guiar esse trem aí, se você anda para cima e para baixo, eu não sei. Ele falou, espera um pouco. Você não é aquele menino, menino, do trem? Aquele ajudante de cozinha lá. Eu falei, eu sou. Eu falei, é, eu que dei o cartão para você vir aqui. Vamos subir. Aí eu subi, aquele trenzão, elevador, rápido. E eu gostei, gostei, o avião não tinha voado. Quando eu voei naquele trem lá, gostou. Chegou lá em cima, ele chamou o Paraguaçu, falava, aqui tem um rapaz que escreve umas coisas bem brasileiras aqui. Mas o Paraguaçu olhou, mas era uma embolada que eu tinha feito. Seu João Nogueira, vocês querem ver o povo? Seu João Nogueira, o que é essa mariquinha? Eu vou soltar meu galo. Vai prender sua galinha. Olê, seu João Nogueira. O que é essa mariquinha? Eu vou soltar meu galo. E vai prender sua galinha. Mas, eu não fui assim muito feliz, porque, não, Paraguaçu me disse. Falei, não, esse não é meu estilo. Isso é com o Raul Torres. E ele não, hoje ele tem programa, que ele não vai demorar. E eu já fiquei meio desanimado. Eu estava com um monte de papel em baixo do braço. Eu já queria mostrar tudo o que eu tinha feito na escola. Mas, o Paraguaçu falou, não, é o tipo do Raul Torres. Ele vai gostar de que isso for me dar. Aí, chegou o Raul Torres. Chegou o Raul Torres, ele falou, Torres, tem um compositor aí, mandado por Guilherme de Almeida. O Torres aí sorriu para mim. Ele era meio cidu, né? Ele sorriu. Peguei e apresentei. Seu João Nogueira. Eu falei, mas por que João Nogueira? Porque eu inaugurei a educadora de Campinas e cantei. Isso aí agradou. Depois eu cantei Mimi, essas coisas. Então, essa é uma embolada. Ele pegou e gravou. Esse disco saiu dia 24 de janeiro de 1935. Aí, comecei. Comecei. Odeon, coisa. Aí, gravei uma porção de coisa no Odeon. Marchas. Valsas. Eu gravei bastante. E um olheiro estava lá. Voltou e falou. Moço, o senhor dá um dia. Eu falei, eu sou do interior. Eu nasci em Cordeiro. Mas o senhor tem coisas boas aí, né? Eu falei, o senhor que sabe, né? Eu sou suspeite. Eu sou suspeite. Aí ele falou, muito bom. E ele correu falar com o Mr. Evans, da RCA. Falou, Mr. Evans, tem um crioulo lá que tem um repertório, umas coisas bonitas. Tu fala muito em cavalo, em roça, coisa bonita. Porque eu sou um menino, o Mr. Evans. E ele escreve coisas sobre nós, assim, coisas. O Mr. Evans falou, então, contratar esse, como é? Ele falou, um crioulo. Esse crioulo, crioulo. Vamos contratar. E não demorou muito. E lá fui eu para a RCA. Eu, o touro, tudo foi lindo. E na RCA, então, foi o começo da minha vida séria. Primeiro disco, Chico Mulato. E eu tive a felicidade de cantar com o autor. Porque o parceiro dele era o Serrinha. E deu garotinho na garganta. Sabe o que é garotinho? Deu um negócio na garganta. Um pigarro. Um pigarro. Eu falei em português agora. O senhor não entendeu? Deu um pigarro e não pôde cantar. E eu cantei. O Chico Mulato. E assim, continuei. Gravei também em 37, Morando Porteira. Torres e Florencio. Aí já era dupla. Já era dupla. Serrinha tinha deixado. Aí era o SEA. E Torres, Florencio e Coelho. Apresentei Morando Porteira. Vamos cantar? Vamos. Então, faz favor. Lá no Morão Esquerdo da Porteira Onde encontrei, vancei pra despedir Tem uma lembrança minha, tem uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu nele escrevi Vance eu sei, passei esbarrando nele E a porteira, você não sabe que o sinal é aquele E nem sequer se alembra de olhar E aqui tão longe eu pego na viola Aquele verso começou a cantar Uma saudade que a dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar No dia que doer seu coração E uma saudade que eu tanto senti Você chorando, você chorando, passa no morão E lê o verso que eu nele escrevi O Raul Torres não é daquele que ria muito Ele era assim, mas ele admirava E ele gostava de mim Ele fazia umas coisas bonitas, que agradou Ele musicava E ele gostava de mim Ele era assim, cisudo Ele gostava de andar na linha Era caprichoso pra fazer Pra interpretar as minhas músicas Quando havia qualquer coisa Eu falava, não Para, para, não gostei E aquele tempo era Conjunto do Benedito Lacerda O Lupercio Miranda E gente boa E ele mandava parar Por exemplo, o Morando da Porteira O Morando da Porteira Eu me lembro que ele não Para, para, para Não é assim Aí ele queria interpretar bem Essas coisas Gostava tudo da coisa direitinha Aí o Torres usava Raul Torres, sua embaixada Isso quando ele cantava Embolado as coisas A embaixada era aquele Lupercio Miranda O Benedito Lacerda E eles gostavam Quando o Torres ia lá Nossa O Grupo X Era da Cruzeiro do Sul É Eram Seis garotos de colégio Que fizeram um grupo O Grupo X Muito bons Muito bons Aí que acompanhava Dona Irã Barbosa Me acompanharam É que eu não me lembro agora A música Era 1880 e não sei o que Aí Segunda parte Abre o pano Aí eu voltei para Barretos Já com Torres Florenço E eu Eu era o crioulo É Eles faziam circo Eu estava na cadeira sentado Em Barretos Quando chegamos lá 1944 Uma seca tremenda Oito ou nove meses Sem chover Mas não tinha chuva Aquele poeirão Não tinha asfalto ainda E eu via A turma ir para a igreja Acendendo vela Fazendo promessa Para que chovesse E eu como Eu tinha Intinuação Dessas coisas Eu falei Eu preciso Também Senão Eu fico sendo covarde Se eu não pedir também Para Deus ajudar Para chover Coisa E foi E parece que Deus Me ajudou Em agosto Aquela seca tremenda Eu fiz Pingo d'água Minha do Torres Eu fiz promessa Para que Deus Mandasse chuva Para crescer A minha roça E vingar A criação Pois veio a seca E matou O meu cafezar Matou Todo o meu arroz E secou Meu algodão Nesta colheita Meu carro Ficou parado Minha boia da carreira Quase morre Sem pastar Eu fiz promessa Que o primeiro Pingo dava Eu molhava A flor da santa Que estava Em frente Do altar Eu esperei Mas um ano Um mês inteiro A roça Tava tão seca Tava pena A gente A gente vê Olhava o céu Cada nuvem Que passava Eu da santa Me a lembrava Pra promessa Não esquecer Em um pouco tempo A roça Ficou Viçosa A criação Já passava Floresceu Meu cafezar Fui na capela E levei Três pingo D'água Um foi O pingo Da chuva Dois Caiu Do Meu Olhar Até ontem Até ontem 1450 Assim Porque Eu escrevi muito Escrevia de manhã De tarde À noite Outro dia De manhã De tarde À noite Bom Aí conta 78 LPs Que Esse eu preciso contar O que eu esperava Vou em casa Eu conto e volto Aqui já já Ah Eu fiz diversas músicas Samba Marça Poesia Fiz até Um hino Pra São Paulo Treze listas Esse eu fiz Em homenagem A Guilherme de Almeida E é o São Paulo 54 Abra Abra a cortina Dos presilistas E apresente Aos turistas Esse imenso São Paulo E gigantes Troféus Mostre Atrás Dessa bandeira A joia Bem brasileira Cidade dos Arranha-céus Eis 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 Fistuada Cris Cris Tina É Você tem Tem Tina Tenho Tá Vamos cantar No banquinho Pra mostrar Aproveitar Que a gente já está sentado É Exato Ontem eu da roça regressei No banquinho me sentei E fiquei pra descansar Fiz um cigarro de palha Comecei a pensar na vida Pra depois ir me deitar Quando entre os galhos lá da mata E o lençol bordado em prata Pela roça se estender E com o cigarro feito E a viola junto ao peito Me esqueci de adormecer Fiquei olhando a roça iluminada A lagoa prateada E a viola me entreteu A noite foi uma tranquilidade Nem tristeza, nem saudade Vieno me aborrecer E a viola me entreteu O aborrecer Tua ratão Tua ratão E a viola me entreteu Tapera caída Foi uma poesia que eu fiz Para botar música Mas não botei Ficou como poesia E uma que a Cristina Canta uma outra música Minha do Toros Que chama Ranchinho Abandonado Então, casou Você já casou? Então, eu também casei nas músicas Então, eu vou dizer Tapera caída E ela canta Ranchinho Abandonado Cabocla, se você soubesse Quanto meu peito padece Sofrendo tanta maldade Você, eu sei, não se ria Mostrando tanta alegria Vendo eu chorar de saudade Essa saudade marvada Que fez no peito morada Depois que você me deixou Como tapera caída Como tapera caída Que foi para os matos invadida Depois que os donos mudou Você não sente saudade Ri de felicidade Tens outro amor Tem prazer Mas você, eu sei De contente Tem inveja dessa gente Que não sabe o que é sofrer Cabocla, se você soubesse Quanto meu peito padece O que já passei na vida Mas você roçava esse mato Que invadiu só de ingrato Esta tapera caída Mas eu comparo a saudade Com essa grama piririca As folhas verdes se arranca Mas a raiz sempre fica E o coração é morada Sem morador não tem vida Volte a reconstruir Esta tapera caída Você deixou Nosso ranchinho Abandonado Vive tão triste O coitado Que dá pena Até de ver Quando anoitece Bate a lua No caminho E eu adentro Tão sozinho Fico pensando Em você Pego a viola Pra esquecer A minha mágoa E os meus olhos Rasos dá Que não cansam De chorar Eu vou cantando O soluço E a saudade Porque a felicidade Hoje eu não posso cantar E o ranchinho Continua Que tristonho Acabou-se O antigo sonho Veio a tristeza Morar Em seu lugar Só restou Essa viola Que a minha dor Consola Quando as vezes Me vê chorar Pego a viola Pra esquecer A minha mágoa E os meus olhos Os raios Travam Que não cansam De chorar Eu vou cantando O soluço E a saudade Porque a felicidade Hoje eu não Posso cantar Posso cantar Não cobrava Eu comi Não cobrava E eu precisei fazer Alguma coisa E quem nasceu Lá é um grande Amigo Aliás Dois amigos Um casal Fred e Maria Antônia Ele toca violão Que nem cabra Mais que cabra É diretor Dá algo pra gata Mas ele gosta Mais do violão Então eu vou pedir Pra Cristina Cantar Uma canção É minha e do Fred Chama-se Piranji Contemplando Um lindo quadro Sem moldura Vi a inspiração Mais pura Que só Deus Soube pintar Na pincelada Teve a felicidade De encontrar Esta cidade Para o quadro Pendurar Quem chega à noite Vê o quadro Iluminado Fundo azul Todo bordado De estrelas A reluzir Num canto A lua Toda branca E toda bela Fica ali De sentinela Para o sol Poder dormir Quando eu cheguei Nessa terra Abençoada Era bem De madrugada Tudo isso Eu assisti O sol Sorrindo E os pássaros Cantando Felizes Me anunciando Ser feliz Em Piranji Aí então Eu conheci Capitão Furtado Aliás Ele veio Dar os parabéns De um programa Que eu tinha feito E ele disse João Eu tenho uma música Lá pra você Botar letra É pena que agora Eu não me lembro Quem gravou Até essa música Foi o Do Siriema Uma coisa É uma música Música de festival Que ele fala Sobre o festival Santanejo Muito bonito Mas eu não lembro Se quer esperar Eu vou em casa Buscar letra Eu volto já Eu fiz também Gostinho de Saudade Com Piraci E eu vou pedir Pra Cristina Interpretá-la Você gostou Que coisa Interpretá-la Obrigado Depois Pago um café Me dá licença Estou chegando Lá do mato Moro longe Desse asfalto Atrás da serra É o meu rincão Lá onde eu moro Não existe luz na rua Moro onde nasce a lua Que tem nome de sertão E não reparem na minha simplicidade A grande felicidade Foi nascer neste lugar Eu sou herança De um São Paulo ainda menino Que tem o café mais fino Do mais rico baladar Ainda conservo o mesmo ranço E a moenda E aquela linda fazenda Desde que ela se formou O café sal Que acompanha esta riqueza Guardo bem esta grandeza Que o meu velho pai deixou Deixou pra mim Aquela terra abençoada Toda verdinha plantada Verdadeira caridade E um torrador E seu antigo moinho Eis porque meu cafezinho Tem gostinho Tem gostinho Tem gostinho De saudade A inspiração foi uma chuva Uma dessas chuvas Que esses dias Caíram Caíram porque Caiu no Brasil inteiro Não, mas peraí A goteira não é bem Essa chuva que caiu É uma lata Que estava Embaixo da Da minha telha E a chuva Coruia fazer Eu estou desafinado Dá o like pra mim É A goteira é Aí eu Me inspirei Goteira Você quer Qualquer hora Eu canto pra você Vou na hora do almoço lá Aquela noite Chovia que Deus dava Aquela chuva Que varou a noite inteira No meu telhado Uma telha se quebrava Pra eu ouvir A sinfonia Da goteira Em uma lata Tendo 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 Esquecida Lá no canto Onde eu Dormia Talvez A chuva Vendo a pobre Tão Sozinha Veio Alentar Cantando Aquela Melodia Veja Passei almoço E eu também Passei por isso Fiquei igual Aquela lata Esquecida Com a tristeza Assumi um compromisso Depois senti Que a solidão Não era vida Aí então Pedi a Deus Que me ajudasse E que voltasse Minha doce Companheira Que no meu ranjo Outra telha Se quebrasse Eu tive inveja Do carinho Do carinho Da Goteira Viu? Cristina Essa é uma moça Que Eu fui assistir Um espetáculo E eu A vi cantando Gostei-la Gostei-la Aí Dei um cartão Deu E Ela um dia Me apresentou Falei Pois é Eu que Cantei o ranchinho Abandonado Eu cantei isso Cantei Eu falei Então você vai cantar Comigo Fechei um contrato Com ela Rapaz Onze anos Onze Onze anos Agora tem que me aguentar Você está gostando? Melhor que banana Com triplo Então tá bom Então vamos Nós que Vamos continuar Melhor que Então gostando Parece que sim Pelo menos Ele está sorrindo Agora você vai ouvir Também Eu fiz com Com o Soto A Beth Carvalho Me telefonou João Quero gravar Uma música Sertaneja Sua Eu falei Mas Beth Será que fica bom? Música Pingo da Água Acho que Acho que Não sei Eu achei Que não Não estava bem Para ela Não que ela Samba Quando ela canta Samba Até eu Pulo em casa Mas aí eu falei Mas Beth Não tem nada Eu faço Uma música Para você Eu faço A letra Eu e do mundo Soto Faz a letra E ficamos assim Ele tomou O avião Mas antes do avião Acho que ele tomou Alguma coisa Porque ele chegou Muito Contento em casa João A Beth Não mandou Que você Prometeu a fazenda Vamos lá E fiz Alpendre Da fazenda Alpendre Da saudade Desculpe Eu estava Tão entusiasmado Com fazenda Que eu Passei na casa Pernambucana Acho que foi isso Sei lá E bem na frente No barranco Ao pé da estrada Foi passagem de boiada Tão pisada E o chão me diz Por que você mudou Por que você mudou Por que você mudou Por que você afastou De mim Eu sou apenas uma estrada Não sou mais pisada E tão abandonada Enfim Eu sou apenas uma estrada Não sou mais pisada E tão abandonada E tão abandonada Enfim E que me adianta Esse alpendre Da fazenda Que eu troquei Que eu troquei Pela vivenda Por ser tão cheia De pó Mas era um pó Cheio de felicidade Hoje é o pó Da saudade A que eu chorando Aqui tão só Eu sei Eu sei Igual a razão Pois o meu coração Me diz Mas quando eu pego Na viola Ela me consola Ela é que me faz feliz Mas quando eu pego Na viola Ela me consola Ela é que me faz feliz Ei, sinfônica, hein? Pra não dizer que eu estive No Paraguai também E em cada lugar que eu vou Eu presto uma homenagem Aqui No Paraguai Entrei num bar Não deixaram pagar o café Eu fiz tema novo É uma guarânia Guarânia Você canta? Eu canto Quis fazer um tema novo E pensei bastante Antes de escrever Eu não quis falar de amor Nem saudade, dor E nada de sofrer Em lugar de nostalgia Quis dar alegria Ao meu coração Comecei tudo sorrindo E que tema lindo Para uma canção Mas nesta segunda parte Talvez foi por emoção Fiz um acorde Muito triste Sem querer No violão Transformou Todo meu tema Acabei magoando O meu coração Ele é muito delicado Em histórias Em histórias De amor Por incrível que pareça Eu não pude mais Eu não queria sim Eu queria paz Vejam só que ironia E amargura De um compositor Tive que gravar chorando E o tema Terminado Terminado História de um prego Eu quando anuncio Isso eles riem Porque eu tenho Eu tenho umas coisas Engraçadas Ele pensa que isso é engraçado E não é Meu filho tinha um passarinho Esse passarinho Que canta Canta hino Aprende Eu não sei o nome dele Passarinho grande É do norte Isso aqui Então Um dia meu filho Viu o passarinho no sol Ele pegou Pai O passarinho está no sol O senhor não tirou Eu falei Mas não tem aqui Onde que eu vou pôr Então ele pegou A gaiola O passarinho Levou para o fundo Do quintal Foi pregar Numa parede Para depositar A gaiola Meu filho Não é tão inteligente Como eu Ele pegou um prego Desse tamanho Para pregar A gaiola Na parede E a parede Era de cimento armado Ah Na primeira Martelada Que ele deu O prego Voou longe E ele machucou o dedo Pá Aí ele começou a chorar Ele era pequeno ainda Ah não sei o que Ele falou Não tem nada filho O pai faz uma Moda para você Uma música para você Ele fala Pai Eu sou Ridador dos outros Aí Eu fiquei Me inflamei E fiz História de um prego Meu filho Corre Vem sentar aqui Comigo Sou teu pai Sou teu amigo Eu quero te aconselhar Vem na parede Daquele prego Ali pregado Ele sabe Meu passado Mas eu quero te contar Naquele prego Já pendurei Meu laço O arreio Do picaço Cavalo De estimação E um par De esporas Que custou Muito dinheiro E o chapéu De boiadeiro Que eu lhe dava No zerdão Naquele prego Pendurei Muito cansaço Muito suor Do mormaço E poeira Do estradão E quantas vezes Minha mágoa E eu pendurei Sentimentos Eu guardei Pra não magoar Teu coração De agora em diante Eu vou tirar Dele meu laço O arreio Do picaço E as esporas Eu vou guardar Naquele prego Pendure uma sacola Cheia de livro Da escola E vontade De estudar Quando amanhã Você estiver aqui Sentado Lembrando O nosso passado Olhando O prego Pioneiro Eu quero que seja Um doutor Bem afamado Mas diga Sempre em alto brado Sou filho De um boiadeiro De um boiadeiro De um boiadeiro Obrigado.